Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer um segundo vídeo de hoje. Top criminal tá de volta, bandeirão tá de volta e o evento tá roubadão, né? Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Já vai deixando aquele likezão se você confirma isso aí. Se você não confirma, comenta aí embaixo porque você acha que não, mano. E se você já pegou com quantos diamantes você pegou, também comenta aí embaixo, beleza? Se não for inscrito, já se inscreve, clica no botãozinho vermelho ali e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos. Quem assistiu o vídeo pela parte da manhã, viu aí que eu tentei 500 diamantes e não consegui pegar, mano, nada, nem bandeirão, nem top criminal. Mas hoje eu coloquei mais 600 diamantes e ganhei um bônus ali de algumas coisinhas. Deu 683 dimas e a gente vai tentar pegar novamente, mano. Será que a gente consegue agora, mano, com 600? Vamos lá, então. Vamos entrar aqui já no evento. Primeiro, né, deixa eu coletar aqui minha recompensa. Deixa eu pegar aqui minha recompensa. Cadê onde quer? Aqui, ó. Não, aqui não é que não é que eu venho, isso aqui, ó. Recarga das batidas. Vamos pegar esse trem aqui. O que que é isso aqui mesmo? Ah, spoiler. É a caixa de loot, né? Que eles mudaram o nome de spoiler. Caixa de loot, caralho. Vamos lá. Mochilona. Beleza. Ok. Já coletamos nossos trem. Olha lá, a mochila como é que fica. Bugou na skin do carinha ali, né? Do vídeo. Vou até trocar essa blusa dele, porque bugou ela aqui. Deixa eu trocar aqui a camisa dele, pra ficar mais bacana, pra dar de ver legal. Acho que essa aqui vai dar de ver legal. O que é esse pacote aqui? Ah, é aquilo que eu ganhei de manhã, mano. Aqui, ó. Ganhei aqui, ó. Trocentos pacotes desse. Essa camisa, calça, essa caixa aqui. E ganhei só um top. Ganhei esse aqui. Tem um, vou abrir logo tudo. Essa bagagem também. Já tem tudo daquele trem ali. Brabo, hein, também. Já tem, vai comer tudo em radar. Essa caixa aqui eu não tenho. Vou abrir logo as três também. Não ganhei nada. Praiano, eu tenho dez caixas. Deixa aí. Beleza, vamos ver. Muito bem. Vamos lá, então. É no eventos. Cadê o evento? Cadê o evento? Novidades aqui, ó. Esse é o evento roubadinho. Roubadinho. Vamos lá, então. Não coletei ainda. Vou deixar pra coletar só depois. E vamos tentar tudo de dez, cara. Vamos, duas de dez. Você dá? Duas de dez. Vai dar vinte giros, mano. Vinte giros. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São dez prêmios. Vinte giros, mano. É, chance dobrada, né? Vamos lá. Então, vamos dar vinte giros aqui. Essa especial aqui, mano. Não compensa. Até hoje não vi ninguém ganhando a especial. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eita. Eita. Seis. Sete. Passa nem perto, mano. Oito. Ó, passou pertinho agora. Mais nove. E a décima. Nada. Nada. Vezes. Nada. Hã? Tô triste. Tô triste. Não tô feliz. Mais dez. E depois a gente vai tudo na de... De um. De dezenove. Dois. Eu não sei por que que eu quero o Top Criminal, mas eu não quero o Bandeirão. Porque o Top Criminal eu não vou usar ele, porque senão eu teria que tirar a calça angelical, né, mano? Então eu não vejo por que pegar ele. Mas eu quero o Bandeirão. O Bandeirão que me interessa. Mas não vem, não. Vai lá. Já vai acabar já os giros e nada. Acho que agora eu acho que o penúltimo é o último. Era o último. Nada, meu filho. Nada, 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 nada. Vamos dezenove. Vamos só dezenove. 300 diamantes em giro de dezenove. Nada. Eu quero o Bandeirão. 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 Vamos fazer o bug. Vamos fazer o bug. Mas eu nem fiz o bug. Vamos lá. Personagem. É isso aí, time. Vamos pegar aqui. Vamos fazer com o Prince. Aí ele já tá com roupinha de boot. Tirar a arma da mão. Não esqueci que funciona, mano. Vamos ver. Mostrar. Tirar. Pronto. Tira a mochila também. Pronto. Tirei tudo. Tá bom. Tinha o pet também. Tirar aqui o pet. É um pouco o pet gatinhos. Sem skin também. Tá aí. Padrãozão. Vamos lá agora de novo. Aqui nos eventos. Novidades. Será que vem agora, filho? Vamos lá. Dezenove. Porque quem não tem dinheiro gira de dezenove, né, filho? Não vai virar no de dez. Vamos lá. Uma. Duas. Mais uma. Três. Será que vem? Será que vem? Quatro. Veio. Top criminal. Mano. Então será que o bug deu certo? Ou será que foi a quantidade de giros que eu dei? Vai saber, né? Bem. Tá aí. Top criminal. Mas eu quero o bandeirão. Vou continuar pra ver se eu consigo pegar o bandeirão. Com duzentos diamantes agora. Não vou nem abrir ele. Uma. Duas. Top criminal ali, né? Agora vamos ver aqui. Se mil e duzentos dá de pegar tudo. Eu acho que não dá, velho. Eu acho que não consigo pegar o bandeirão, não. Pra pegar esse bandeirão, eu terei que colocar mais ou menos uns vinte reais de novo. Que daria um total de setenta reais, mano. Aí, filho. Aí não dá, não. Aí não compensa, não. Porque, infelizmente, eu não tô com... Felizmente, eu não tô com... 177 dimas. Como assim? Ih, ganhei 99 dimas. Garena. Garena. 177. Vamos continuar. Vamos ver se a gente pega. Mano, do céu. O que é isso, Garena? Bora lá. Vamos de novo. Bora lá. Olha, foi perto. Será, mano? Será, Garena? Também com cinquenta reais, meu filho. Tu quer o quê, né? Cinquenta reais era pra ganhar o bandeirão, pelo menos. Bora. Bandeirão, bandeirão, bandeirão. Não. Agora vai. Sem olhar, sem olhar, sem olhar. Não. Vamos de novo. Bora lá, bora lá, bora lá. Não. Vamos de novo. Último giro. Penúltimo giro. E agora o último giro. Último giro, último giro, último giro. Vai, vai, bandeirão, bandeirão, bandeirão. Não parou. Pessoal, top criminal. Eu quero bandeirão. Vamos coletar agora aqui. Tá. Foi dez que eu recarreguei cedo. E vinte agora. Então foi no total trinta reais que eu gastei. Peguei o top criminal verde. E noventa e nove diamantes. Certo? Não peguei novecentos e noventa e nove, mas peguei noventa e nove. Tá bom, né? Agora, pra pegar o bandeirão, mano, eu acredito que teria que recarregar mais vinte reais, que daria o total de cinquenta reais. Com cinquenta reais, eu acho que é possível a pessoa conseguir pegar os dois. Se ela não pegar os dois, pelo menos um desses dois aqui, noventa e nove, ou novecentos e noventa e nove diamantes, vai pegar. Seria estatística, né? Mas a gente sabe que a Garena não trabalha com estatística, né? A Garena, ela é... A estatística é dela. Quanto mais lucro, melhor pra ela. Essa é a estatística da Garena. Seja o melhor que você. E aí, agora eu tiro a roupa aqui? Não tiro. Não tiro porque o bichinho verde aqui, eu queria muito ele quando ele veio a primeira vez. Na segunda vez, agora não compensa eu ficar usando ele. Então, o cara vai ser um dos pacotes que vai ficar aqui. Quase não vou usar ele. É bacana, é bonitinho e tal. Mas... Não quero. Deixei ele fechado ali. Ganhei mais essas caixas aqui. Vamos ver se consigo pegar mais alguma coisa aqui. Nossa, peguei o quê? É o que eu já tenho. Sapato, mano. Grila. E trocenta os óculos aqui que não serve pra nada. Pra você trocar lá, eles, tem que ter trinta no mínimo. Aqui na moda, aqui que tem um sapato que eu acabei de ganhar. Ó, tem vinte e oito e ainda precisa de mais. Então, não vai dar de pegar. Aqui nessa P40 aqui que eu peguei treze caixas. Deixa eu ver. Acho que eu não peguei. Era definitivo, eu peguei não. Calças, eu já tenho todas as calças aqui. Não tá faltando nenhum. Então, eu não podia jogar fora aqui também. O ruim de você ter muita coisa já no Free Fire é isso, mano. É que você não... Quando você ganha alguma coisa, não conta. Ó, trinta e um dias da P40. Só que é claro que eu não vou deixar de usar a minha P40 com efeito de abate. Pra usar essa aqui que só tem uma skinzinha que nem é tributada, né, mano. Então, é isso, galera. Tá aí. Foram trinta reais praticamente gastos. E eu peguei o top criminal verde. E noventa e nove diamantes. Você não pode esquecer dos noventa e nove diamantes que eu também consegui pegar. Bem, galerinha, então, deixa eu só abrir essa caixa aqui. E é claro, mano, comenta aí se você conseguiu pegar. Se você não conseguiu. Quantos diamantes você gastou. Tá difícil, não tá? Tudo isso. Comenta aí. Deixa aquele likezão nervoso pra fortalecer. É claro, né, mano. E é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou Marcela Pontes ou Mapontes. Fiquem todos com Deus e ouro. Fui. Fui.